Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de tonelada comigo que é de pura FPS pra vocês O vídeo de hoje, gurizada, é o primeiro capítulo da série que vocês vão escolher o nome, beleza? Que é da série de bronze a golden, né? Nas classificatórias PVP Eu nunca joguei, gurizada, esse modo, nunca joguei esse jogo, esse tipo de jogo que é ranqueado, né, gurizada? Eu quero que você deixe aí sua opinião pra o nome dessa série no canal Eu sei que tem no YouTube, mas não tem eu, né, gurizada? Eu não fiz isso e eu nunca joguei classificatórias PVP Beleza? O primeiro mapa vai ser de 17 Espero que vocês gostem dessa série Eu vou jogar, eu vou ter que passar dicas, brincar, conversar com vocês Show de bola, beleza? Não tenho anotado nada aqui de salve da galera Mas na próxima vez eu não vou esquecer de anotar, beleza? Vamos aqui, gurizada, classificatórias PVP Não sei como é que é essa bagaça, só sei que é normal, um jogo normal Só que é você evoluir, né, gurizada? Eu não sei como é que é essa bagaça aqui Porra, tô sem granada Ah tá, beleza, vamos que vamos Vamos defender a dois Nossa, velho Eu escutei o passo do cara, já pulei no congoto dele, velho Eu espero que os caras não me chamem de hack, velho Escutei o passo ali, velho, será? Nossa, velho, mentira Nossa senhora, que é isso, velho Nossa, que show, velho Nossa, escutei o passo, velho Acho que ele tá errado de picar só de silencioso Porra, a tonelada, que é isso? O cara, nossa, mano Tô com o botão errado de granada, velho Tem que acabar aqui em cima Mano, eu Pinei geral, mano Caraca Minha besta aí, velho Porque eu vi muito passo, tá ligado? Mas tudo bem, cara Minha conexão tá uma boesta, velho Porque é isso, não, minha conexão Minha é essa aí, velho Nossa, o cara ainda morreu O cara pisou na minha clay lá, velho Aí sim, hein Agora é só defusar, mano Boa Eu não sei, se não me engano, é só 6 rounds, né, gurizada? Eu não sei como é que é essa classificatória PVP Beleza? Gurizada, eu não tô com o meu webcam, lembrando aqui Porque eu tô me sentindo muito bem, não, tá ligado? Então, vou trazer vídeo pra vocês Mas, assim, o webcam, por enquanto, não Beleza? Deixa eu me ajeitar direito, tá ligado? Que eu vou começar a trazer o webcam novamente pra vocês Caralho, minha conexão tá uma boesta, velho Acabar... Ai, meu Jesus Tinha nada errada Ah, mano, o cara tá com o HS, mano E de longe, velho Eu criei por causa do ping dele O meu ping, ele é uma porra Mas tudo bem Né, ninguém é de ferro Só tô no Stark Caralho, na tua direita aí, mano É, calçado silencioso hoje não serve pra nada, né, gurizada? Bomba plantada Porque dá pra escutar nitidamente, velho O barulho do... Não dos passos dele Eita, boa Boa, cara Só falta matar o fuzileiro Matou o fuzileiro é GG Caralho, tá nice, velho Boa Aí, é a sua frente Dentro da bomba, rapaz Boa Mano, jogou muito Jogou nice, mano Boa, meu irmão GG Caralho, moleque Jogou nice, mano Very good Show de bola Viu, gurizada? Então, deixa aí na descrição Aliás, nos comentários Qual o nome dessa série Beleza? Que nas próximas Eu já vou colocar no episódio 2, 3 Até a gente chegar ao Goldgar Eu tô com essa conta AK-103 aí Já pra isso, beleza? Nossa Acho que eu tenho os passos de longe, né? Que eu não sou besta O cara tá aqui em cima Vou aqui atrás Nossa, mano Os caras vão me chamar de hacker, velho Porque os caras não me conhecem, né? Eu acho Quem não me conhece Tudo bem, vamos lá Vou fazer o objetivo novamente Defender o Bomb 2 aqui Ainda bem que ninguém tá quitando, né, gurizada? Que a galera tem fama de quitar, né? Nesse modo aqui Me disseram Dá um strafe aqui Não tem ninguém Realmente Vou escutando os passos aqui Eu vou acompanhar meu time, velho Só tem um fuso Ah, mano O que é isso, mano? Onde porra esse cara tava, velho? É como se eu estivesse em cima, mano Mas, tipo Eu não vi Eu só escutei, tá ligado? É tanto que na hora que eu pulei Já era tarde demais Mas tudo bem, tudo bem Very good, very good Como falou o cara, velho Tudo bem É como eu disse, gurizada Deixa aí nos comentários O nome dessa série, beleza? Eu quero que vocês escolham O nome dessa série, beleza? O que vocês têm direito Vocês que mandam no canal Então, show de bola, beleza? E eu tô tentando trazer O máximo de conteúdo Se você não é inscrito no canal Se inscreva Seja bem-vindo ao canal Tonelada Gaming Onde a gameplay, zoeira Brincadeira Nubice Se torna diversão, beleza? Entretenimento pra vocês Tu vai morrer, cara Boa Dá por aí, meu irmão Boa, meu irmão Aí, ó O time jogando nice, cara O cara dando cover Enquanto que o outro tava defusando Se ele tivesse continuado defusando Tinha dado de boa, tá ligado? Mas O que vale é fazer o objetivo Que foi feito, né, cara? Vamos lá Agora, a hora de preparar a bomba Deixa eu pegar a bomba aqui Que eu sou engenheiro, tá ligado? Vocês têm que ser ligados nisso Opa Voltei aqui Me conectou Uma boa Deixa eu deixar aqui Essa aqui Será que vai vir gente aqui Rushando, velho? Porra Aqui é tanta gente Que tá em cima Um do outro Que acabou atrapalhando Aqui meu rush, velho Opa Tem gente aqui De costas, hein Tem gente nas costas, hein Eu escutei de longe, velho Vou pôr outro bomb Varou, mano Cê é louco Boa, meu irmão Acabou, velho Eu nem sei como é que é Se esse exaldo não é, velho Sério, gurizada Nunca joguei ranqueadas, não Acabou, velho Beleza Gurizada Se você vai gostar dessa série Ou quer que eu continue essa série Deixa teu like aí Beleza É muito Mas muito importante Beleza Se você é novo no canal Se inscreva Seja bem-vindo ao canal Tonelada Games E se você Não é novo Você é aqui Inscrito no canal Gurizada Compartilha, beleza Tamo junto, gurizada Fica com Deus E quem é ateu Fica bem Até mais Até o próximo vídeo E vamos ver como é que é Essa bagaça aqui, gurizada Vamos pro lobby aqui Pra ver como é que é Essa ranqueada, gurizada Como foi a primeira partida E eu venci a primeira partida Das ranqueadas Se eu perder Ou ganhar Eu vou postar do mesmo jeito Beleza, gurizada Se eu jogar ruim Ou jogar bem Também vou postar do mesmo jeito Porque não tem como Burlar Os vídeos A partir das ranqueadas Vamos dar a próxima aqui Pra nós ver como é que é Essa bagaça Você recebeu 500 pontos Olha aí Como eu disse a vocês É a primeira vez que eu joguei É Eu só evolui um mesmo Beleza, gurizada Então fica com Deus E quem é ateu Fica bem Até mais Até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma